Quando Nimrod fundou Babel e aquelas cidades ali na Babilônia e também fundou Nínive ali na região da Assíria. Assim surgiram através de Nimrod o governo humano já num princípio de desafio a Deus, de oposição a Deus. Dizer para o homem que o homem não precisa de Deus, o homem pode viver independentemente de Deus. Então, esse é o governo humano em oposição a Deus, que vai, esse ambiente de oposição a Deus vai se encrudecer, vai ficar cada vez mais forte no final dos tempos. Vocês conhecem um tal de Marx? Marxismo? Conhece não? Conhece um pouco, né? Um pouco. Você sabe que o Marxismo, para a tomada de poder de um país, tem que estar sobre três pilares. Ele tem que derrubar o conceito de Deus, do homem. O segundo pilar, derrubar o pilar da família. E terceiro, é derrubar o pilar da propriedade privada. Não sei se vocês sabem disso. Então, toda luta do proletariado e tal, é para derrubar, não tem Deus. Por isso que toda ditadura marxista, o ditador, ele é o Deus. Não tem conceito de Deus. Família? Não. A família é menos importante. Primeiro, é o Estado. E terceiro lugar, você não tem mais o que é seu. Tudo é comum. Por isso que o nome é comunista. Tudo é comum. Então, fica mais fácil de quem está no poder de controlar tudo. Irmãos, isso não foi inventado por Marx, não. Foi inventado por Nimrod. Já 150 anos depois do dilúvio. Assim, os homens caíram nessa conversa lá e pararam de temer a Deus. Aí, o ápice desse conceito é levantar uma torre de Babel. E quando eles levantaram a torre de Babel, a intenção era o quê? Eu não tenho tempo de ler Gênesis 11 com vocês. Qual era a intenção? Era que o topo da torre chegasse até o céu. O que significa isso? É um desafio a Deus. É desafio ao céu. Nós não precisamos do céu. Nós não precisamos de Deus. O homem pode substituir a Deus. Vocês entendem isso ou não? Porque é impossível. Eu sou engenheiro civil. É impossível o homem construir uma construção que atinja o céu. É impossível. Nós temos os arranhas. Mas é no máximo quantos metros? Né? 300 metros? Não passa muito mais do que isso. Mas a intenção era desafiar a Deus. Dizer. Nós não precisamos de Deus. Nós mesmos. Vamos ser donos do nosso próprio nariz. E eles passaram a não mais fazer a vontade de Deus. Passaram a busca do próprio homem. Da vontade do homem fazer segundo os interesses do homem. Né? Esse é o Nimrod e a Síria. E Nimrod e a... E Nimrod se transformará em anticristo. E a Síria se transformará no futuro império romano. Que dominará com seus exércitos lutará contra o povo de Israel. E nós vamos descer do céu para pisar o lagar da ira de Deus. Deus está convocando você. É para essa formação militar. Deus está precisando de você. E principalmente vocês jovens. Vocês serão um presente do céu. A bênção do céu para Deus. Tu, ó rei, estavas vendo. E eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. Essa estátua representa exatamente o governo humano em oposição a Deus. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Queridos irmãos, você que se apresentou voluntariamente, você se sentiu honrado em se consagrar para a sua guerra, para a guerra do Senhor. E você que é o jovem, que foi dado de presente para Deus no seio da aurora, quando despontou, está despontando a hora, Deus despertou vocês jovens, vocês foram dados para Cristo também, esse exército de jovens santos. Isso tudo, sabe, é para quê? Para que juntamente com Cristo, vocês virão juntamente com Cristo como essa pedra. Você sabia disso ou não? Nós vamos fazer parte dessa pedra juntamente com Cristo. Essa pedra, olha aqui, essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estil e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Os reinos desse mundo vão desaparecer. Hoje parecem tão poderosos, hoje parecem tão valentes. Eles podem falar palavras, falam grosso contra Deus e tal, Mas, queridos irmãos, todas essas nações serão esmiuçadas. Por quem? Por Cristo juntamente conosco. Quem se habilita, quem voluntariamente se apresenta, quem quer fazer parte das gotas do orvalho e da aurora, você vai participar disso. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e que encheu toda a terra. E essa grande montanha é o reino de Deus. Esse é o sonho também, a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, o rei dos reis, ao quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, eu me sinto muito honrado para poder participar dessa coisa gloriosa. Isso vai terminar em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, quer fazer parte disso? Eu me sinto honrado. Me sinto honrado em Deus me convocar. Me sinto honrado em Deus me admitir para fazer parte desse processo. Mas, irmãos, nós ainda vamos viver, queridos irmãos, vamos viver para o Senhor, esperando a volta do Senhor. vamos viver uma vida de justiça, vamos viver uma vida de realidade, ouvindo a palavra profética, praticando a palavra profética, sendo obedientes a Ele. Queridos irmãos, nós vamos ser esses vencedores, lutando pelo seu reino e quando chega no momento de arrebatamento, nós vamos ser arrebatados. Quando formos arrebatados, vamos para o céu. E lá no céu, onde está Sião, o Sião Celestial está lá no céu, é de lá que nós vamos nos juntar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Quando eu e você, queridos irmãos, vivemos aqui na terra, lutando pelo reino do Senhor, vivendo num estado de vencedor, eu posso não ter chegado ainda no estágio de maturidade total, mas eu posso, a partir de agora, ser aquele que se sente honrado para, por Deus, me chamar, me convocar para essa última guerra, para terminar com os reinos desse mundo. Eu me sinto muito honrado, eu quero viver para o Senhor, apesar de todas as minhas fraquezas. Não importa, mas eu quero viver para o Senhor. Queridos irmãos, vocês serão vencedores, vocês vão ser arrebatados. E quando Deus nos arrebatar, Ele vai nos arrebatar para o Sião do céu. Tanto é que os 144 mil de Apocalipse 14 estarão juntamente com o Cordeiro de pé no Monte Sião, no céu, não é aqui na terra. E ali, queridos irmãos, no final da grande tribulação, antes da guerra, antes da última guerra, Deus precisa fazer uma coisa, porque Cristo sozinho não faz. Então, Deus preparou a igreja, Deus preparou os jovens, para quê? Para se unirem a Cristo no casamento. Então, ouvi uma como vós de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fontes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Chegou a hora, chegou a hora. Aí, versículo 7, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. A esposa está pronta. E essa, essa igreja, que vai se casar com Cristo, não é composta, aqui em Apocalipse 19, não é composta de todos os santos. Ela é representada pelos vencedores. Então, ao mesmo tempo que você se sente honrado em Deus te convocar para essa guerra, e você se apresenta com toda a honra, voluntariamente, para isso, e você, um jovem, que está participando, né, dos exércitos, jovens santos, também, né, você vai fazer parte dessa igreja gloriosa, estará pronta para casar-se com Cristo, descrito em Efésios, capítulo 5. Então, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses, esses vivem, né, conforme a palavra profética. Eles vivem a realidade da palavra. Eles não falam uma coisa e vivem outra coisa. Não, eles têm um vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. Com esse casamento, irmãos, eu não sei se, que Deus possa revelar para você. O que eu quero dizer assim, o presente que Deus deu, né, o trabalho que Deus fez, é com a igreja, o Espírito. E essa igreja, né, dos vencedores, estará pronta, gloriosa, para casar-se com Cristo, para se unir a Cristo. E essa união, dessa união, é que resulta a possibilidade de Deus dar as nações para Cristo. Não sei se você me entende. Porque dessa união, é que Cristo ganha o centro do seu poder. É dessa união, é que Cristo estará pronto para liderar como grande general na última batalha. Aí vem no versículo 11, Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama O Verbo de Deus. Ele é a Palavra de Deus. seguindo os exércitos que há no céu, agora estão no céu, eu e você estaremos no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso e tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí então reunirá todo o exército então Cristo e nós derrotaremos o anticristo, falso profeta e seus exércitos. E ali o versículo 20 mas a besta que é anticristo foi aprisionada e com ela o falso profeta e com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fataram das suas carnes. Você quer fazer parte? Eu quero fazer parte. Aí acabará de vez os reinos desse mundo que lutam que se opõem a Deus e ao povo de Deus. Mas Satanás será preso ele vai ser preso durante mil anos só que nesses mil anos nós vamos reinar com Cristo. Versículo 6 do capítulo 20 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele o que? Os mil anos. todos. E aí o que? E aí o que?